Te amo como nunca fui capaz Te amo demais, 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 demais Te amo como nunca fui capaz Te amo demais, 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 demais Levo a minha vida a procurar O amor que um dia eu perdi O porquê não quero me lembrar Só lembro como a gente era feliz Quando eu vivia do teu lado A alegria nunca tinha fim Dormíamos juntos abraçados Ficava o teu cheiro em mim Te amo como nunca fui capaz Te amo demais, 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 demais Te amo como nunca fui capaz Te amo demais, 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 demais Se eu pudesse voltar o tempo Se eu pudesse voltar o tempo Jamais iria te magoar Eternizava nossos momentos Com raios de beijos no luar Só agora eu sei o que é te perder Olhar, olhar pro infinito Olhar pro infinito e não te ver Te amo como nunca fui capaz Te amo demais, 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 demais Te amo como nunca fui capaz Te amo demais, 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 demais Se eu pudesse voltar o tempo Se eu pudesse voltar o tempo Jamais iria te magoar Eternizava o teu cheiro em mim Te ver Te ver Te amo como nunca fui capaz Te amo demais, 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 demais Te amo como nunca fui capaz Te amo, demais, 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 demais Te amo, como nunca fui capaz Te amo, demais, 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 demais Te amo, como nunca fui capaz E aí